Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Mountain Blade 2 Bannerlord aqui no canal do Aki, a mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, nós já tínhamos começado essa campanha aqui, né, só que agora eu vou ter que reiniciar porque, enfim, perdi o save, vocês sabem mais ou menos o que aconteceu aí comigo. E vamos lá, vamos para uma nova campanha então. Fazia tempo que eu queria jogar Mountain Blade de novo e o último episódio ele foi muito bom para tentar dar uma relembrada nas mecânicas. Isso vai ser legal aqui porque agora nós vamos continuar, nós vamos não sair exatamente de onde nós saímos, né. Ok, eu não vou mostrar essa apresentação, quem quiser ver essa apresentação dá uma olhada no último episódio. E nós vamos ser azerais, né, assim como nós somos naquele lá. Deixa eu montar meu personagem, provavelmente não vai ser igual, mas deixa eu montar ele aqui rapidinho, galera. Beleza, pessoal, então esse aqui é o nosso personagem dessa vez, tá, e vamos lá, né. Onde minha família nasceu, eu quero ser mercador, porque nós ganhamos aqui charm e ganhamos comércio, certo? Deixa eu lembrar aqui o que a gente pegou aqui, galera, um segundo. Galera, eu vou pelas habilidades aqui mesmo, tá. Isso aqui seria uma boa escolha, porque eu pego arco e pego também scouting. Scouting não é tão ruim, só que eu vou com o mercador aqui porque eu acho que eu fui como mercador depois, né. A minha infância, vamos ver o que a gente pegou aqui, tactics ou leadership, não. Isso aqui é throwing e two-handed. Two-handed é uma coisa que eu quero, tá, galera. Mas se tiver cavalaria, eu prefiro. Isso aqui dá engineering. Engineering não me interessa muito. Isso aqui me dá leadership e charm, que não é tão terrível. Isso aqui me dá cavalaria e me dá um pouquinho de medicine. Tá, a gente vai com isso aqui. Vamos ver aqui agora. Isso aqui me dá crossbow, crossbow me interessa. One-handed não interessa. Smith in the Atlantic, interessa, mas não tanto. Trade e charm é decente. Leadership, engineering e... Isso aqui dá hiding e dá steward. Tá, e isso aqui me interessa porque dá mais cavalaria, tá. Eu meio que quero pegar cavalaria aqui. Pegarei com cavalo, assim eu ganho poliarma e hiding, não é ruim. Isso aqui me dá bow. Bow também não é ruim, tá, galera. Eu bem que quero, sim, utilizar arcos até melhor do que besta, no meu caso aqui. Isso aqui é muito bom, tá. Porque dá exatamente cavalaria e arco. Isso aqui dá poliarme. Tá bom. Então a gente vai com isso aqui porque dá os dois... As duas habilidades ali que a gente quer. Isso aqui me dá one-handed e two-handed. Two-handed eu preciso, tá. Eu quero alguma coisa de two-handed aqui. Two-handed e arco é o que me interessa nesse caso, ok. Vamos ver aqui, galera. Isso aqui não interessa. Essas duas coisas aqui que dá crossbow e bow é interessante. Isso aqui não. Isso aqui poderia ser, né, porque dá charm e steward. Só que nós vamos com isso aqui pra eu pegar meu primeiro ponto de two-handed aqui, boa. E aqui, galera. Eu não quero one-handed. Crossbow aqui é muito interessante. Tactics é ok. Isso aqui dá hiding e dá scouting também não é ruim. Hiding e scouting. Isso aqui me chama a atenção. Let's go. Tá bom. E o nome do meu personagem é Waka, tá. Senhor Waka. Aliás, não. Era o abandonante, né. É verdade. Ou era Waka? I don't know. Não me lembro. Agora vai ser Waka. Eu não me lembro qual que foi, galera. Isso aqui a gente vai deixar... Isso aqui tá very easy, né. Very easy não, pô. Very easy não. Very easy não. Warrior. Pronto. Ok. Vamos com essa dificuldade aqui mesmo. Let's go. Vamos começar a jogar China, galera. Beleza, galera. Vamos ver se a gente lembra como é que joga isso aqui, né. Eu quero... Eu não preciso do tutorial. Vamos lá. Let's go. Pronto. Ok. Vamos passar o tutorial aqui e vamos fazer as coisas aqui dentro, certo? Beleza, galera. Então, nossa primeira missão, né, é justamente investigar isso aqui e estabelecer meu clã, certo? E salvo engano, a gente pode começar aqui, ó. Nesse lugar aqui onde tem essa exclamação, tem uma missão pra gente, né. Então vamos pra lá, galera. Tá? O nome da minha família vai ser os Bandonantes. Pronto. Bandonantes. Yes. E agora a gente vai fazer nosso logo aqui, né. É verdade. A gente esqueceu desse detalhe aqui. Ah... Vamos fazer mais ou menos assim. Eu não me lembro se foi exatamente assim que a gente tinha colocado, mas eu gosto. Eu gosto do logo mais ou menos assim, tá? Let's go. Pronto. E agora vamos pra cá, galera. Vamos pra cá. Nós vamos contratar pessoas, enfim, fazer todas aquelas coisas lá, né. Vamos recrutar primeiro. Eu tenho aqui mil, né. Vou gastar oitenta recrutando esses caras. Recrutou. Vamos ver o que que... Por que que eu cliquei? Não! Eu queria conversar direto com a pessoa. Não. Não, 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 não. Sai disso aqui. Pelo amor de Deus. Eu quero conversar direto com esse cara aqui. Tem que... Fala com ele. O que que ele quer que eu faça. Ah... Meu nome é Waka. Eu posso saber seu nome. Fiquei sabendo que você precisa de uma ajuda. Ah, galera. Isso aqui eu deveria ter colocado em português, né. Quer que eu leve dez... Dez cavalos pra Jaumar isso. Ok. Eu posso levar. Eu vou entregar seus cavalos lá. Perfeito? Beleza. É isso. Vamos comprar algum produto aqui. Principalmente se tiver alguma coisa barata, né, galera. Não é o caso. Aparentemente tudo aqui tá caro. Nada aqui tá valendo a pena comprar. Então deixa isso aí pra lá. E agora nós temos nossa primeira missão. Deixa eu ver aqui, galera. Por que que o jogo não está em português? Porque eu não tinha colocado em português. Pronto. Era uma das vantagens agora do jogo, né, galera. Então nós temos nossa primeira missão. Que é justamente levar, né. Essas coisas aqui pra Gemion em Jaumar, certo? Ele tá com medo de um rebanho tão grande. Até a tensão de saqueadores. E de fato, ainda bem que ele está com medo que essas coisas acontecem, velho. Vamos dar uma olhada aqui onde é Jaumar, galera. Onde é Jaumar? Cadê? WTF? Cadê o lugar? Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Legal. Tava apontando no mapa e eu não tava olhando. Perfeito. Vamos pra próxima cidade aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né. Dependendo do que a gente achar que nós vamos comprar. Let's go. Recrutar tropas. Vamos recrutar essas duas tropas aqui. Tem que comprar produtos. Porque nós não temos tanta comida assim, né. Se tiver alguma coisa aqui com preço decente nós queremos comprar. Não é o caso. Ok? Então, vamos embora. Vamos pra próxima cidade que é essa. O bandido da montanha ali. Tomar um certo medo. Aqui tem um esconderijo. Tá vendo de bandidos. Interessante. Mais bandidos da montanha. Oh crap! Quase que eles me pegaram. Vamos recrutar mais um exércitozinho aqui. Legal. Tranquilo. Quantas pessoas... Eu deveria ter olhado. Depois a gente olha. O que esse cara quer? A gente já vai ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente consegue... Opa! Aqui tem grãos e grãos baratos. Tá vendo? Eu meio que queria tudo, eu acho. Vou dar todos esses grãos aí que eu acho que tá valendo a pena. Uva aqui tá barato? Uva também tá bem barato, galera. Olha só. Uva também tá bem barato. Vou comprar essas coisas aqui, né. 320. Ok, ok. A gente consegue pagar. Tranquilo. Maravilhoso. Perfeito. Vamos ver o que esse cara aqui tá querendo. Vamos conversar com ele. Eu sou o Aka. Quem que você é? Ele é alguém? Ouvi dizer que você precisa de ajuda. Sempre tivemos problemas com bandidos. Ativamente você tá passando os limites. As colinas do redor estão infestadas. Muitos estão com... Ah, ele quer que eu... Dois grandes bandidos. O que? Pessoal, souber que o senhor eliminou os mais violentos. Digamos, dois grandes bandidos. Não será tão lucrativo nos roubar. Talvez o resto vá... Ok. Ok, ok. Dois grandes bandidos. Nós lidamos com isso. Definitivamente nós lidamos com isso. Vamos acabar com esses caras aqui da montanha mesmo? Em frente-me se tiver coragem. Let's go. Let's go, galera. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui, né? Beleza. Eu não tô vendo os bandidos exatamente. Beleza, os caras? What the fuck? Ou eu estou cego ou os bandidos estão bem escondidos, galera? Cadê os caras? Ei! Achei. Corre. Out. Vai pra cima dos caras. Socorro. A gente vai ter que jogar muito bem aqui, galera. Vem. Acertei um. Mais um. Dá pra parar de me acertar, por favor? Ok. Oh, não! Crap! Eu perdi a batalha! Não! Beleza, galera. Vocês viram que deu merda, né? Vocês viram que deu ruim. Enfim. Vamos continuar aqui de novo. Deixa eu vir até aqui. Opa! Tem uma missão aqui agora. Vamos nessa missão aqui. Vamos ver o que esses caras querem. O que você tá querendo? Vamos visitar ele. Vamos conversar com ele. E... Eu sou um arco aqui que você é... Trabalhadores, né? Fazendeiros comuns, artesãs. Legal. Eu vou falar com você... De você, mas você tem que olhar alguém um dia e se tornar um homem grande de importância. E dizer que você vai... Você precisa de ajuda? Correndo. Que dá boa visão pra estrada. Difícil. Dizer que atrai bandidos. Uma nova gang que chegou aqui. Ah, ele quer que eu... Que eu lide com... Contra uns bandidos, né? Ah, sorry. Não, não, não. Não vou fazer isso agora, não. Seria bem ruim fazer isso. Vamos recrutar algumas tropas. Ok, 722. Legal. Mais algumas tropas recrutadas aqui. Vamos ver se tem algum produto aqui que a gente consiga comprar. Não, não, não. Ok. Então, vamos simplesmente pra próxima cidade aqui, galera. Nós estamos indo em destino a Jaumaris aqui, né? Vamos tomar cuidado aqui com os bandidos, né? A gente viu que... Lutar... O que... O que complicou minha vida ali, galera? Sinceramente, foi lutar numa zona... Foi lutar em uma... Foi lutar no meio da cidade, né? Lutar no meio da cidade foi bem ruim. Mas, enfim. Recrutar algumas tropas aqui. Esses caras aqui estão um pouquinho mais evoluídos, tá vendo? Tá bom. Ok, ok. Vamos sair daqui. Perfeito. Vamos pra próxima cidade. Próxima cidade seria aqui. Enfim. Deixei esses saqueadores aí. Eventualmente, eu posso tentar lidar com eles. Mas, não agora. Legal. Aqui eu consigo recrutar tropas. Não, não tem mais tropas aqui. Aparentemente, todas já foram recrutadas. Vamos conversar com esse cara aqui. Conversa com ele. O que você é? Ok. Ah, vou dizer que você precisa de ajuda. Não precisa por aqui. Tem uns rapazes que me ajudam a enfrentar os arruaceiros. Talvez você consiga levar e mostrar que a guerra é de verdade. Não quero que vocês se tornem dignos de um secto nobre. Ah, mas ao menos quero fazer os bandidos daqui hesitarem. Talvez você pudesse levar o seu grupo para que ganhassem pouca experiência. Quem sabe? Ah, I don't know. Basicamente, você quer que eu vá atrás de bandidos, né? Não, 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 não. Não. Deixa eu ver se tem algum produto aqui que vale a pena. Tem mais grãos aqui. Cara, grãos eu vou comprar. Porque existem alguns lugares que compram grãos, né? Para um preço bem decente. Vamos comprar aqui 250 em grãos. Vou comprar aqui 250 em grãos. E eu preciso começar a achar saqueadores. Por exemplo, esses aqui. Vamos para cima deles. Vou dar as contas. Se eu conseguir chegar neles. Hello there. Ai, 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 ai. Mandidos da montanha são fortes. A gente viu que deu ruim, né? Opa, esse cara aqui está da missão. Hello there. Não! Opa, de novo. Vem cá. Conversa comigo. Perfeito. Ah, assim, eu posso perguntar o seu? Beleza. Me fala sobre essa missão aqui. Legal. Fala mais sobre isso aqui. Legal. Agradeço. Agora eu preciso ir. Tchau. Perfeito, ok. Vamos para a Giamaris ali, galera. Para conseguir levar nossos cavalos, né? Tem mais saqueadores aqui. Infelizmente eu não vou conseguir pegar eles. Ok. Vamos para essa outra cidade aqui. Alguns saqueadores. E realmente vou precisar de cavalos. Vou precisar de mais coisas aqui para deixar nosso exército um pouquinho mais rápido. O nosso exército está bem lento, né? Deixa eu recrutar esses caras. Vamos comprar produtos. Vamos ver o que ele vende aqui. Barato. Ele está vendendo grãos também, barato. Não tenho nada exatamente aqui que ele compre por um preço decente. Aparentemente não tenho mesmo. Seria interessante comprar algumas mulas, né? Eu tenho aqui 10 cavalos de carga, mas não são meus. Importante lembrar isso. A muna aqui está mais cara do que o cavalo de carga. Isso é normal? Isso faz sentido? Sinceramente não tenho certeza, mas ok. Tudo bem. Aqui não tem nada para a gente fazer. Então vamos sair e vamos chegar aqui em Giamaris. Entregar os 10 cavalos. Provavelmente isso vai dar uma grana. Inclusive tem outra missão aqui dentro, né? Legal. Então chegamos aqui. E... Não sei exatamente contra... Bom, é você. Você que é o cara da nossa missão. Vamos perguntar o seu. Sobre o teléfono que a mão me deu. Ok. Eu trouxe 10 cavalos de carga, como combinamos. Ok. Isso me deu uma grana aí, né? Beleza. E agora vamos conversar com esse cara aqui. Quero ver que missão que ele tem. Quem que você é. O seu virá que eu mantenho a paz nos becos, ok. Vou lembrar meu nome. Quero comprar alguma coisa. Tem uma perguntinha. Não. Tchau. Não quer me dar missão. Então tá tranquilo. Gangue precisa de recrutas. Interessante. Nós queremos recrutar alguns exércitos aqui sim, por favor. Vamos comercializar com essa cidade. Agora eu não tenho. Eu não tenho capacidade de carregar mais. Porque meus cavalos de carga foram tirados de mim. Tá vendo, galera? Aqui o cavalo de carga tá 58. Que é bem caro, certo? Deixa eu ver uma mula. Uma mula dá 100. Exato. E um cavalo de carga também dá 100. Exato. Então definitivamente vale a pena ter cavalo de carga, né? Vamos comprar aqui nossos próprios 10 cavalos de carga. Isso é maravilhoso. Cavalo do deserto é muito bom pra utilizar. Eu tô cavalgando num cavalo de carga nesse momento, tá vendo? Seria interessante a gente ter um cavalo do deserto. Mas enfim. Por enquanto não dá pra fazer isso. Adoraria comprar um arco melhor ou alguma coisa assim também. Só que por enquanto nossa grana tá muito baixa, né? Eu não vou comprar nada não. Vamos terminar aqui simplesmente... Ah, pera. Eu não olhei se você está pagando bem alguma coisa. Não que esteja evidente aqui, né? Tranquilo. Vamos sair e vamos continuar aqui nossa campanha, né, galera? Vamos continuar aqui procurando alguma coisa pra fazer, algum bandido pra pegar ou coisas desse tipo. Ah, eu vou andar aqui um pouquinho, ver se a gente acha... Pera. O que rolou? Essa aqui já foi, né? Só que essa aqui eu preciso do quê? Aumentar meus denários pra pelo menos dois mil. Tá bom. Tá tranquilo. Daqui a pouco a gente estabelece um clã. Aqui tem uma missãozinha. Vamos conversar com esse cara. Vamos ver o nome dele. Vamos ver o que ele tá precisando. Nós estamos com o problema sim. Uma doença assurou a região e tal. Ok. Agora os clãs estão sendo suprim. A falta não ter os ferramentos deles. Se você acha que pode trazer ferramentas pra nós, precisamos de dois conjuntos de ferramentas em 15 dias. O problema é que o vilarejo está sem dinheiro. E por isso só podemos pagar com dois palafrém das terras médias. O que me diz? Eu quero mudar dois cavalos por duas ferramentas. Não, sorry. Não, 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 não. Não quero fazer isso, não. Quero comprar produtos. Ele tá falando que aqui tá sem dinheiro, mas aqui tem mil denários, né? Uma coisa tá errada. Nossa! Olha o preço da mula aqui. Uau! A mula aqui custa 104. Onde você tá pagando um cavalo de carga? Pior que não muito. Que coisa, galera. Que coisa. Aqui não compensa comercializar nada. Vamos pra próxima cidade. Boa. Talvez... Vamos começar a andar nessa direção aqui. Deixa eu ver se eu acho alguns... Opa! Isso aqui é a Dores ali, galera. Ok? Vou tentar pegar esses aqui a Dores. Né? Se a gente consegue. Adoraria lutar contra eles. Hello there! Perfeito. Ah... Melhor você se entregar, porque nós vamos te atacar. Ok. Vamos ver se eu consigo jogar agora, né, galera? Meu Deus. O... O negócio foi lá... Nos cafudeus do Judas. Ok. Acertei alguém. Deixa eu treinar meu exército. Deixa eu sair um pouquinho de perto desses caras. Nossa senhora. Beleza? Bom que a gente vai treinando arco assim, né? Tudo bem que a custo do meu cavalo tomar dano. Mas isso é a vida. Alguém tem que tomar dano e eu prefiro que seja ele ao invés de mim, né? Ok? Nossa senhora. Vocês viram onde eu ataquei a flecha. Meu Deus. A gente ganhou a batalha aqui, né, galera? Perfeito. Pronto. Ok. Capturamos alguns saqueadores. Legal. Ah... E eu posso, inclusive... Evoluir esses caras aqui. Vamos evoluir eles. Tudo pra infantaria tá ótimo. Isso aqui vai me custar 105. Let's go. Perfeito. Peguei um monte de tranqueira aqui. Legal. Ok. Ah... Essas tranqueiras... Se não me engano é ser... Não. Era P. Não. Como que eu abri o inventário? É I. Tá certo. Nós temos algumas tranqueiras aqui. Deixa eu ver se é alguma tranqueira que vale a pena usar. Não me parece, né? As coisas que eu estou usando são melhores. As coisas que eu estou usando são melhores. Ainda melhor. O que é isso? Isso aqui é um estandarte. Tá. Então, meus itens aqui são melhores. Deixa eu entrar aqui em Holt. Vamos ver essa missão aqui que esse cara tá dando. Conversar com ele. Conversar com ele. Com o C.E. Ok. Diz que tem algum problema. Cancelei. Nós artesões, etc. Eles não importam. Vamos quebrar. Beleza. Ele quer basicamente que eu faça um contrabando, né? É. Exatamente. Não. Sorry. Não, não, não. Contrabando costuma ser ruim, galera. Por isso que eu não quero fazer aqui. Vamos conversar com o C.E. Vamos perguntar o seu. Tranquilo. Quero comprar uma das suas oficinas. Ajuda o comprovel. Tem uma perguntinha? Não, não, não. Não quero nada com você, não. Ok. Deixa eu ver o que esse cara tá vendendo aqui, né? Tem alguns itens aqui. Por exemplo, esse palafrênito. Cara, palafrênito das terras médias são bem caros, né? Agora, olhando o preço aqui, meio que deu vontade de fazer aquela missão, galera. Ok, galera. Olha só. Aqui nessa cidade, o cavalo de carga, eles estão pagando 203. E, se eu não me engano, eu paguei 58 no cavalo de carga onde eu comprei, né? Então, eu vou vender minhas tranqueiras aqui. Vamos vender elas. E outra coisa que eu vou fazer... Deixa eu me lembrar como que você faz isso. Não é isso. Eu queria entregar... Eu queria entregar os meus prisioneiros. Confesso que eu não me lembro, galera. O que eu vou fazer é recrutar esses caras, vai. Pera. Eu gostaria de recrutar esses caras, por favor. Galera, ao invés de recrutar, eu dispensei os caras, tá? Porque eu sou um animal. Mas, beleza. Deixa... Vamos sair daqui? Ops. Eu quero vir aqui embaixo de novo, né? Vamos comprar cavalos aqui, ó. Salvo engano, é aqui embaixo que tem cavalos a preços atraentes, né? Vamos chegar aqui. Vamos comprar produtos. Cavalo de carga 66, exatamente. Então, vamos comprar o máximo de cavalo. Quem quiser. Vai subir no valor. Isso não é bom. Não, não quero mulas. Cavalo de carga. Comprei só dois. Oh, não. Só tinha dois aqui. Não. Pera aí. Missão que você quer. Levar um rebanho. Tá, eventualmente a gente pega essa missão, hein? Eu vim desse lado aqui. Salvo engano, aqui tem mais cavalos, galera. Vamos fazer um pequeno comérciozinho aqui, tá? Coisa rápida. Comércio... Pala frente da Terra-média. Mula. Cavalo do deserto. Não, aqui não tem cavalo de carga. Tá. Missão que você quer. Gangue de recrutas. A cesão não pode vender. Ok. Vamos aqui desse outro lado. Tá. Por que eu tô fazendo isso, galera? Eu quero levar um monte de cavalo aqui pra haunt e tentar ganhar grana com isso. Certo? A gente tem espaço aqui pra fazer isso, né? Meio que vale a pena pra mim. Então, vamos comprar produtos. Quero... Aqui. Aqui só tem um cavalo de carga também. Não ajuda muito. É. Tá bom. O que acontece é que mais gente... Mais pessoas começaram a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Tá. Vocês precisam de ferramentas. Eu vou pegar essa missão, ok? Vamos conversar com eles, ok? Eu vou dizer que você precisa de ajuda. Eu consigo isso. Ok. Eu preciso de ferramentas, tá? Vamos vir pra cá. Só não me engano. Aqui em Rolt já vende ferramentas, certo? Eu preciso de quantas ferramentas? Só pra eu ter certeza. Eu preciso de duas, ok? Então, vamos vir aqui, galera. Vamos vir aqui. Perfeito. E aqui nós vamos no comércio e eu quero vender exatamente alguns cavalos de carga. Vender três. Vou até mais. Vou vender isso aqui tudo. Isso aqui vai dar uma bela grana pra gente, tá vendo? Esses sapatos aqui eu não preciso deles. Posso vender todos. Grãos. As outras ranqueiras aqui nós vamos ficar com elas. Perfeito, ok? Então, isso aqui já vai dar uma bela ajuda pra gente, né? Provavelmente aqui deve ter ferramenta. As cidades maiores costumam ter ferramentas. Aqui, ferramentas. Tá bem caro aqui, né? 184. Ainda vale a pena, mas tá bem caro. Deixa eu olhar aqui se tem alguma cidade próxima aqui que produz ferramenta. Galera, um segundo. Galera, eu não tenho exatamente uma produção de ferramenta. Mas eu tenho alguns lugares aqui, ó, que produz minério de ferro, por exemplo. Vamos pra lá. Tá? Vamos pra lá. Talvez a gente consiga alguma ferramenta ali. Opa. Isso aqui é Adonis. Vamos pegar eles. Correndo pra montanha. A gente eventualmente pega eles, né? Perfeito, Ken? Eu não ligo. Let's go. Ataque. Vamos atacar. Vamos treinar nossos exércitos. E é isso. Certo? Certo, né? Aqui a gente tá num ponto que é interessante pra gente atirar. Algumas flechas. Cadê? Cadê os caras? Não é possível. Às vezes eu acho que eu sou bem cego nesse jogo. Cadê os caras? Eu vou andar aqui e vou dar de cara com todos eles. Quer ver? Deu ou guarda? Vou chamar meus amiguinhos. Amiguinhos, pega aqueles caras ali. Vou dar a volta aqui, tranquilo. Meu Deus. É uma habilidade pra atacar flecha que eu vou te falar. Deus do céu. Por que? Por que você não consegue? What the fuck? Ok. Boa. Yey. Consegui acertar a flecha. Bom, não sei por que eu não tava acertando. Eu tava tentando atacar a flecha pra trás, né? Isso aqui é Banelort. Não funciona assim. Ok. Pronto. Legal. Capacidade cedida. Oh, não. A gente tá carregando muita coisa, né? Seria interessante carregar. Bom, vamos pegar essa tranqueira aqui rapidinho. Vou muito assim na capacidade. Pior que eu vou. Tá. Vamos pegar isso aqui rapidinho. Tá? E vamos aqui imediatamente vender essas coisas. Porque senão nós vamos gastar muito recurso aqui. Eu quero... O que você tá fazendo? Proprietário de terra. Você precisa ter cobrador de braçais. Ok. Vamos... Comprar produtos. Você tá pagando bem aqui. Em nada. Minério de ferro aqui tá muito barato, né? Vamos ver essas tranqueiras. Você. Você. Isso aqui. Isso aqui. Ok. Isso aqui eu não tenho nenhum. Então, antes de ter algum do que nenhum. E você também vai embora. Pronto. Isso aqui já vai me dar no meu limite aqui, né? Tranquilo. Só que aqui, galera, como vocês podem ver, né? Não tem ferramentas. O que é um problema. Eu queria exatamente ferramentas. Eu poderia comprar esse minério aqui. Com o intuito de negociar ele mais pra frente, né? Eu vou comprar. A gente tá pagando bem barato. 13 em cada um. Eu vou pagar 109, né? Isso. Ok. Deixa... Eu quero recrutar tropas aqui. Não, na verdade. Vamos pra próxima cidade. Vamos aqui nesse castelo. Às vezes a gente acha alguma coisa ali decente. Mais um que precisa de ferramentas aqui. Tá vendo? Mais um que precisa de ferramentas. Vamos conversar com ele. Eu sou o Aka. Você precisa. Talvez você preferir. E se eu preciso de ajuda, eu compro. Eu não acho que você possa me ajudar. Tá bom. O cara não quer me ajudar. Ele zoa ele esse. Comprar produtos. Minério de prata aqui tá bem barato também. Queijo. Tá. Você paga bem em alguma coisa que eu tenho? Não, né? O pior é que não. Eu estou acima do limite. E aí? A capacidade tá lá em cima. Eu preciso comprar alguns cavalinhos. Oh, no. Tá, galera. O lado ruim disso aqui é que eu não estou conseguindo encontrar ferramentas, né? A gente tem essa cidade aqui. Que é uma cidade bem grande. Vamos pra lá. Talvez lá a gente consiga pegar alguma coisa. Tem uns saqueadores aqui. Hello there, saqueadores. A gente não vai conseguir pegar eles. Os cavalos não são rápidos o suficiente. Ah, gente. Tá indo pro lado errado. Vou tentar ir pra lagueta aqui. Ok? Beleza, galera. Aqui eles estão pagando caro nos grãos. Tá vendo? E eu tenho muitos grãos. Foi bom. Pera. Tá, na verdade. What? Olha errado. 14 em grãos. O que você paga só 6? Não faz sentido. Todos esses anos nessa indústria vital, galera. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Eles estão pagando muito barato em grãos. O trabalho de carga aqui eles pagam decentemente, mas eu não quero negociar com nada aqui. Vamos aqui pra capital deles. Beleza. Finalmente. Aqui eles estão pagando caro em grãos. Tá vendo? Então vamos... Tentar negociar um pouco de grãos aqui. Ficar com 20 grãos isso tá bom. Alguma coisa a mais eles pagam caro? Não. Deixa eu ver se tem algum produto aqui que seja barato. Principalmente ferramentas. Ok, galera. Aqui tem ferramentas. Tá vendo? Vou comprar 4 ferramentas aqui pra gente mantê-las com a gente. Eu ainda vou ficar com 139 das vendas que eu estou fazendo de grãos, o que é maravilhoso. E outra coisa que eu reparei aqui, galera, é que ele tá vendendo vinho bem barato. Aqui a 29 eu posso vender a 65 lá em Holt. Então deixa eu comprar um pouco de vinho aqui. Quanto será que eu consigo carregar? Consigo carregar até aqui, né? Até 31. Perfeito. Ok. Nós queremos isso aí. Definitivamente queremos. Vou pagar 819. Acho que eu consigo pagar e chegar lá. Isso aqui estão, né? Será que eu consigo? Talvez eu não consiga. Mas... Por garantia, vamos levar... Dois vinhos a menos. Pronto. Perfeito. Legal. E agora, galera, vamos cumprir nossa missão, né? Eu já nem lembro onde ela tá. Fala se precisa de equipamentos. Eu já tenho os dois equipamentos. Faz-os, na verdade. Onde era? Exatamente aqui, tá vendo, galera? Vamos pra lá. Let's go. Beleza. Tô chegando aqui pra gente cumprir nossa missão. Vamos lá. Vamos conversar com esse cara. Conversa com ele. Sobre a tarefa que você me deu. Trouxe as ferramentas. Tá aí. Não vi quanto de dinheiro eu ganhei. Enfim. Acho que nada, na real. Só ganhei em relação mesmo. Legal. Ah, crap. Tudo bem. Aqui você paga caro no vinho? Não. De qualquer forma, eu estou próximo de onde se paga caro no vinho aqui, que é King Old. Vamos pra lá. Vamos tentar negociar. Eu preciso comprar alguns cavalos, coisas desse tipo. Tem uma missão aqui. Qual que é a minha missão? Ah, ainda não é nada. O que você quer? Matérias-primas caras demais. Não posso fazer nada em relação a isso. Eu quero vender vinho aqui. É isso. Vende vinho. Aqui tá ótimo. Cara, mas ele tá pagando 60. A gente pagou tipo 20, né? Aqui nem tá valendo a pena. Deixa eu ver onde vender isso aqui. Ah, eu gastei 800, 1300. Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena. Deixa eu ver o que ele tá vendendo aqui barato. Lá em Jaumara, isso aqui é 162. Cara, vamos levar minério de prata. Tá zoando? 162 lá? Definitivamente eu quero levar. Vou ficar com 800 ainda, ok? Aqui eu tenho um óleo que eu posso vender em Lagueta. Ou em Jaumara, os dois lugares. Lá em Jaumara, você paga um pouco melhor, né? Deixa eu ver se tem algum produtinho aqui verdinho. Um segundo, galera. Tá, galera. Eu acho que cerveja é um pouquinho melhor. Aqui eu tô pagando 32. Lá em Lagueta, tá pagando mais ou menos 82, né? Então, isso aqui meio que vale a pena. Porque a gente não vai ter capacidade suficiente. Eu consigo levar 32. E aí? Tá, deixa eu ver se eu consigo comprar pelo menos uma molinha de carga ou alguma coisa assim. Tem um cavalinho de carga bem caro aqui. Vou colocar mais um cavalinho de carga. E é isso, né? Certo? Acho que por enquanto é isso. Eu preciso... Eu realmente preciso investigar algumas coisas a mais. O fato é... Jaumaris agora, né? Jaumaris agora é o destino. Eu não tenho dinheiro suficiente? What? Oh, não! Eu não tenho dinheiro suficiente. Tá bom. Ai, peraí. Deixa algumas cervejas pra trás. Em Jaumaris. Isso aqui é em Lagueta. Tá. Vou ficar com 24. Pronto, ok. Jaumaris e Lagueta Iris. Let's go, galera. Vamos primeiro aqui pra Jaumaris. Tá aqui do lado, né? Inclusive, eu acho que lá eu consigo comprar mais cavalos e coisas desse tipo. A gente tá precisando. Eu preciso... Ter uma proporção de mais ou menos um cavalo por pessoa que está no meu negócio. O que você tá fazendo? Não pode me dar. Eu realmente não posso ajudar vocês com isso. Cara, aqui, para a frente, terra média é muito barato, né? Muito barato. Não, é 165. Tô olhando errado. Ele tem 53 aqui. Ok. Isso aqui pode ser vendido por quanto? E onde será? Não tá escrito, né? Aparentemente não está. Ok. Eu tenho dois palavrões aqui. Isso ajuda. Minério de prata aqui. Será que vale a pena vender? Aparentemente vale. Isso aqui ele não tá pagando tão bem. Cerveja. Acho que cerveja era o melhor lugar aqui, né? Só que agora ele tá falando de lagueta. Eu não. Ok, galera. Eu tô trocando todos os meus produtos aqui por joalheria. Tá vendo? Porque joalheria ali em Holt vai valer muito dinheiro. Então, vamos aqui rapidinho em Holt de novo. Que tá aqui do lado, né? Por isso que essa rota aqui vale a pena. Então, vamos lá em Holt. Vamos vender nossa joalheria. Isso vai levantar bastante dinheiro pra gente. Let's go. Olha só. Aqui o rumor é que eles estavam pagando muito bem em joalheria. E aparentemente estavam mesmo, né? Eu paguei bem mais barato que isso. Olha só. 2.800. Eu paguei muito mais barato que isso, tá? Eu gastei ali mil. Alguma coisa assim. Mais ou menos nessas joalherias. Então, vamos vender joalheria aqui. Eles estão pagando bem caro em ferramentas aqui, tá vendo? Tá vendo? Vamos vender essas ferramentas aqui. Tem por que eu ficar com elas. Agora o minério... Minério de prata. Lá em Jaumares eles pagam melhor. Então, a gente vai tentar vender lá em Jaumares. Minério de ferro. Poderia comprar minério de ferro aqui. Lá em Jaumares também se compra. Tá bom. Vamos comprar esses minérios de ferro aqui que a gente já leva tudo pra Jaumares. Isso é maravilhoso. Isso aqui lá em Jaumares compra, mas não é tão bom o preço. Se tem mais alguma coisa aqui, galera. Galera, eu vou comprar um cavalo selado aqui pra eu cavalgar ele, certo? Então, a única intenção desse cavalo aqui é pra que eu cavalgue ele e eu fique um pouco mais rápido. Porque, enfim, né? Somos muito nerds. Inclusive, a gente evoluiu alguma coisa. Deixa eu pegar um pontozinho aqui, se possível. Em arco, tá? Eu realmente quero usar bastante arco. Arco de duas mãos. Basicamente, eu quero focar nessas coisas. Tranquilo. Deixa eu sair aqui. Vamos aqui no inventário. E agora deixa eu equipar aqui meu cavalo selado, certo? Perfeito. Perfeito. Ok. E agora eu sou bem mais rápido, né? Bem melhor pra cavalgar nas batalhas, né? Então, vamos levar isso aqui pra Jaumares. Isso aqui também pra Jaumares. Let's go. Jaumares iris. Jaumares tá lá embaixo. Legal. Gosto dessa rota aqui. Ok, galera. Eu estou vendendo um monte de coisa aqui e comprando mais um monte de mula e cavalo de carga, tá? Isso aqui vai aumentar a nossa velocidade. E também... Nossa velocidade cavalgando, né? E também vai aumentar a capacidade de carga que nós temos. Isso aqui vai ser maravilhoso. Eu vou simplesmente tentar dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa que vale a pena a gente comprar. Talvez essas flechinhas aqui que tem um de dano perfurante. Como é que gosta, hein? Como é que gosta dessas flechas? É bom. Eventualmente eu encontro isso também, né? Deixa eu ver se tem algum produto aqui que valeria a pena, galera. Por exemplo, vinho ou alguma coisa assim. Segundo. Tá, galera. Só pra eu não andar aqui sem nada pra comercializar, eu vou comprar esse vinho aqui e boa. Certo? Beleza. Talvez fosse o caso também da gente recrutar mais algumas tropas aqui. Isso aqui vai me colocar no Meet? Não. São 19 pessoas aqui comigo. Isso tá maravilhoso. E agora eu posso voltar a fazer algumas coisas a mais, né? Algumas missões, algumas coisas diferentes. Deixa eu evoluir esses caras. Você tá evoluído, ok? Esse cara aqui pode evoluir. Legal. Pra cavalaria. Legal, legal. Gastei duas cavalarias com esse cara. Ou não. Você pode virar arqueiro ou pode virar infantaria. Tá? Vira infantaria aí. Virou infantaria. Vou pagar 120. E eu vou ter que usar dois cavalos nas melhorias, ok? Só que eu acho que isso ainda... Eu ainda estou com capacidade de carga decente. Ainda estou tranquilo. Maravilhoso, né, galera? Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com a nossa campanha. Agora nós já temos uma equipe aqui interessante. Vou começar a tentar caçar bandidos, fazer coisas diferentes aqui do que só comércio, tá bom? Mas depois de vocês comigo, aquele abraço no ar e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.